Nesse vídeo você vai saber como fazer fotos Polaroid, de maneira simples, objetiva e direta. Mas o que são fotos Polaroid? São aquelas fotos criativas que tem uma borda branca, mais ou menos isso. Não vou saber te explicar, mas vou te mostrar aqui na tela o que é. Você já deve saber, se você procura, se você pesquisou, porque você sabe, né? Então cheira de papo, cheira de enrolação e vamos direto para o que interessa. Mas calma aí, três segundinhos para você se inscrever nesse canal, fazer todas as paradas aí que você já sabe. Então, muito obrigado e bora para o vídeo. Bom pessoal, o site que a gente vai utilizar é esse aqui, canva.com. Acredito que talvez você conheça e tem aplicativo também, você pode fazer no seu celular se você quiser. A teoria é a mesma. Aqui, o que você vai criar? A gente vai escrever aqui, Polaroid. Vai vir aqui, Polaroid. E o site vai dar uma renca de possibilidades aqui para a gente fazer. Algumas são pagas, outras são gratuitas. Enfim, vou escolher uma qualquer aqui para ser bem rápido. Vamos lá, vamos lá. Ó, tem esse daqui. Pode utilizar aí para fazer um presente de dia dos namorados, seu namorado, sua namorada. E levar na gráfica para imprimir. Mas beleza, vou escolher esse daqui. Vou aumentar um pouquinho o zoom aqui. Beleza, vou vir aqui em Upload. E vou clicar aqui em fazer o Upload das minhas imagens, das minhas fotografias que eu quero fazer os Polaroids. Beleza, eu já tenho aqui, eu já fiz o Upload, que são essas fotografias aqui que eu escolhi aleatórias aqui. Beleza, vou fazer o que? Vou escolher a primeira aqui, essa. Vou arrastar aqui para cima. Beleza, vou dar dois cliques aqui para centralizar a imagem. Vou dar dois cliques em cima da imagem. Beleza. Agora vou clicar aqui e vou centralizar o Polaroid aqui. E vou arrastar outra fotografia, pode ser essa. Dá dois cliques, centralizar aqui. Beleza, e vou arrastar o Polaroid aqui também, que eu quero que ele fique com a borda branca, fique bonitinho. Agora, pode ser essa daqui. É só demonstração mesmo. Beleza, agora eu vou arrastar essa última aqui. Lembrando que se você quiser fazer um curso de fotografia, aprender fotografia profissional para se tornar um fotógrafo profissional, seja como um hobby ou seja para você levar isso como uma carreira, é só acessar o link da descrição. Beleza, já preparei quatro fotografias Polaroid aqui, que eu posso vir aqui em compartilhar. E vou clicar aqui em baixar. Vai ser PNG mesmo. Baixei. Pronto. Feito o download. E esse é apenas um modelo de Polaroid. A gente pode vir aqui em texto. Deixa eu escolher um texto aqui. Pode ser esse. Posso colocar um texto aqui em cima. Deixa eu diminuir esse tamanho. Deixa eu mudar essa cor aqui. Esse negócio que está meio esquisito. Vou botar um preto aqui. Beleza. Vi que é feito. E vou tirar esse troço aqui que está meio esquisito, que era uma letra comum. E posso colocar meu texto aqui. Love you. Beleza. A gente tem diversas possibilidades aqui de fontes, cores e tudo mais. A gente tem as configurações aqui que a gente pode definir. Cores. O tipo da fonte. Enfim. E esse é o nosso Polaroid que você pode levar em uma gráfica para imprimir e recortar. Para decorar a sua casa, decorar o seu quarto ou dar de presente para alguém especial. Bom, é isso aí pessoal. Espero que tenha ajudado de coração. Se você curtiu, se inscreva nesse canal. Faz todas as paradas aí para ajudar a gente a expandir esse conteúdo. Forte abraço e até o próximo.